Tontes, tontes, vamos pra um tutorial rapidinho de como ter vários links na bio. Gente, eu acesso esse site chamado Linktree, só colocar no Google, dá pra fazer pelo celular ou pelo computador. E aí você tem como acessar ele através do seu Instagram ou fazer um cadastro. Eu faço o login pelo meu Instagram, coloco minhas informações lá e acesso. Aqui o meu já tá pronto, né? Tô copiando ali o link que aparece e vou colocar na minha bio só pra... Vou editar o perfil, né? E vou colocar ali onde tem o site. Vou colocar na minha bio só pra fazer um teste, mas eu já mostro pra vocês como que vocês adicionam os links. Aí cliquei no link pra ver se tá ok, se tá funcionando, porque antes não tava. Pronto, aparece assim, ó, bonitinho, tá? Tem a versão paga e a gratuita, essa que eu tô usando é a versão gratuita. Eu já tenho vários links, claro que na versão gratuita tem um limite dos links, certo? E aí... A Jubileia querendo me atrapalhar no tutorial. E aí eu vou ali e vou adicionar um novo link. Vou pegar o grupo do WhatsApp, o Tinta da Sâmia. Vou ali em convidar via link. Pudia ser... Copio o link, ok? Copiei o link. Vou em add new link ali, ó, nesse verdinho. E criou essa pastazinha. Coloco ali em title, título. Aí coloco o nome que eu quero que apareça. Grupo do WhatsApp. Grupo do WhatsApp. Tinta da Sâmia. Coloco lá aí embaixo, eu vou colocar o link. Vou colar o link aí. Colei o link. Vocês tão vendo que ali tá amarelinho? Então eu clico naquele amarelinho pra poder ativar esse link. E tenho que deixar verdinho. Clico de novo. Pronto, ele tá disponível. Tá ativo. Tá aparecendo lá naquela página. Se a pessoa clicar lá no meu perfil. Aqui, uma área que você pode reposicionar esses três pontinhos na laterais. É só você segurar e arrastar. E você pode colocar o link mais pra cima, mais pra baixo. Num grau de importância, no que você quer que as pessoas acesse. Copio ali, ó. Tá vendo aquele link que fica mostrando? É aquele link que você vai copiar e vai colocar lá na sua bio. Na versão Pro, tem como você ver quantas pessoas clicaram, de onde elas clicaram. Enfim, tem várias informações bacanas. Mas eu uso a versão gratuita mesmo. Vou lá no meu perfil. Clico no link pra ver se tá tudo ok. Se as atualizações que eu fiz estão aparecendo. E tcharam! Olha ali no final o grupo do WhatsApp. Estão aparecendo. Vou clicar no meu canal do YouTube pra poder ver se o link tá funcionando direitinho. Olha só que maravilha. Eu posso ficar trocando isso aqui várias vezes. Eu espero que vocês gostem. É isso. E até a próxima!